Fala aí pessoal, estaremos representando Ponta Grossa do Paraná e o Brasil dia 25 de setembro no maior evento do EMA da Argentina, HFC e com certeza vamos com tudo para trazer mais cinturões para nossa cidade, para nosso estado e nosso país e queremos contar com apoio e torcida de todo mundo obrigado ao pessoal, aos amigos que estão patrocinando, que estão nos apoiando e queremos contar também com apoio e o patrocínio da Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal já mandei mensagem para o pessoal nas redes sociais, para a prefeita inclusive com certeza aí teremos uma ligação positiva da Prefeitura Municipal e será uma honra estar representando a bandeira de Ponta Grossa, a bandeira do Paraná e a bandeira do nosso Brasil aí dia 25 de setembro no HFC da Argentina contamos com apoio, patrocínio e torcida de todos valeu pessoal, fiquem com Deus aí vamos em frente, vamos com tudo Brasil Caveira e vamos em frente, vamos lá Amém e